Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, esta será a sua realidade, enquanto você não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode levar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O Universo está me ajudando. O Universo está me ajudando. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. E a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O Universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7, 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 5, 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 7, 7. Dou-lhe o tempo e a atenção pela liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 5, 2. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7, Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7, Ele merece. 4, 1. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5, Obrigado, 2. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa te imaginar. 4, 1. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7, Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a crescer com a minha vida. 8, Me dou-lhe o tempo e a atenção e a limerade. 9, Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 10, Eu mereço toda a riqueza e todos os resultados que eu posso me permitir viver em prosperidade. 11, Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11, Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8, O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diária a zero. 11, Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11, Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 11, Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11, Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12, Existem provisões ilimitadas. 12, Existem provisões ilimitadas. 13, Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 13, O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 14, O Dinheiro é uma parte importante da minha vida. 15, Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 17, Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 17, Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 18, Eu me permito viver em prosperidade. 19, Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 20, Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Estou me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção pela ilimidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sim, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7. Fique em paz. 4. O Universo está me ajudando. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção e a limitação. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 1. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 2. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Todas as minhas necessidades existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 4. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 5. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 6. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. Todas as minhas necessidades existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Sim, eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. E dou-lhe o tempo e a atenção que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para todas as minhas necessidades, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas feitas. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E a atenção que ele merece. 5 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5 Obrigado, Universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 5 2 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 6 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 7 4 O dinheiro é uma parte importante da minha vida. É dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa. 5 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 5 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 6 Todas as minhas necessidades. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Redolhe o tempo e a atenção pela liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso me permitir viver em prosperidade. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 9. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 9. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade para ganhar dinheiro com facilidade. 10. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 10. Simplesmente agradeço e fico em paz. 10. O universo está me ajudando a atrair 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 11. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 12. Eu mereço 7. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 13. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 14. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 14. Eu sou grato pela vida. 15. Pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Obrigado, universo, 7. E 4. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 15. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 16. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 17. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 17. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 17. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 17. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. 18. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 19. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele me dá. 19. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 20. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 20. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 21. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 21. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e ganhar dinheiro. 22. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e ganhar dinheiro. 23. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e ganhar dinheiro. 24. Pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 25. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 25. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida, mas eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 26. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 27. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 27. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para sempre. 28. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe tempo e atenção que ele merece. 28. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 29. Eu mereço toda a riqueza e ser a riqueza e a ser a riqueza e a ser a riqueza e a ser a riqueza. 29. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 30. Eu estou disponível para receber a riqueza e a ser a riqueza e a ser a riqueza. 31. Responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 31. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 31. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 32. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 32. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa me ajudar. 32. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 33. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 33. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 33. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 34. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 35. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 35. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso me permitir viver em prosperidade. 36. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 35. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 36. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 37. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 37. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 38. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 38. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 39. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 39. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 40. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 40. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 41. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 42. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 41. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 42. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 42. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 43. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 44. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 45. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 45. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 45. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 45. A atenção que ele merece. 46. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 47. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 47. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 48. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 49. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 50. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 51. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 51. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. 51. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 52. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 52. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 53. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 52. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 53. Oito. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 53. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 53. O universo responde a minha mentalidade. 54. O universo responde a minha mentalidade. 54. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 55. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 54. E todas as minhas necessidades estão atendidas. 55. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 55. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 55. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 55. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 55. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para mim. 56. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 56. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 57. Oito. Eu estou disponível para receber você. 57. Oito. Eu deixo todos os dias de aprender para me 가� 57. Oito. Elito. 57. Oito. 58. Oito. 58. Oito. 59. Oito. 59. Oito. 59. Oito. 60. Oito. 60. Oito. 60. Oito. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo dia porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção pela liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a crescer com a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 9 Eu mereço toda a riqueza e todos os resultados que eu vou me permitir viver em prosperidade. 9 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 10 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa ter. 11 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12 Existem provisões ilimitadas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 8 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 12 Existem provisões ilimitadas. 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 7 Ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 8 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 9 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10 Existem provisões ilimitadas. 7 E elas vêm até mim de infinitas fontes. 8 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 10 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8 Obrigado, Universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12 Existem provisões ilimitadas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 13 Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 14 O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 15 Me dou-lhe o tempo e a atenção pela ilimidade. 15 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 15 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 15 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 15 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 16 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 16 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 17 Eu simplesmente agradeço. 17 Fico em paz. 18 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 20 Me dou-lhe o tempo e a atenção e a limerade. 20 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 20 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. 21 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. 22 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho uma habilidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 23 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 24 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 25 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 24 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 25 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 25 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 26 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 26 Simplesmente agradeço e fico em paz. 27 O Universo está me ajudando. 24 O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 25 E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 27 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu isso. 25 25 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 26 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fundas. 27 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 27 E a atenção que ele merece. 28 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 28 Obrigado. 29 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 29 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 30 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Oito Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. 30 Sim Simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando. 7 O Dinheiro é uma parte importante da minha vida. 8 Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 8 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7 7 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 8 Eu estou disponível para isso. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8 0 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 8 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7 Obrigado, Universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 9 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 10 Simplesmente agradeço e fico em paz. 10 O Dinheiro é uma parte importante da minha vida. 11 Me dou-lhe o tempo e a atenção e a humildade. 11 Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 8 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5 2 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 11 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 12 12 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8 O Universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 9 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7 4 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 5 O Universo está me ajudando. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 7 E dou-lhe o tempo e a atenção. Ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 2 0 Obrigado, Universo. 7 Para me permitir viver em prosperidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7 4 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7 7 E 4 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5 Obrigado, Universo. 7 Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7 7 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8 Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 9 Todas as minhas necessidades estão atendidas. 9 Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 10 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para todos. 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 21 22 22 23 24 23 24 24 Eu estou tentando atrair dinheiro para minha vida diariamente. 24 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 30 31 32 30 32 32 32 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 ending 50 40 30 40 40 50 41 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 44 42 Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, 2, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sim, existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção pela habilidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Todas as minhas necessidades existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu dou-lhe o tempo e a atenção pela habilidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 8. Viver em prosperidade. 9. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 10. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 11. E a atenção que ele merece. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 9. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 10. Simplesmente agradeço e fico em paz. 10. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 10. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 11. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 12. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 12. Obrigado, universo. 12. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 13. O universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 14. 15. Existem provisões ilimitadas e as minhas necessidades estão atendidas. 15. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 15. 16. O universo está me ajudando. 17. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 17. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele me dá. 18. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 19. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 19. 20. 22. 22. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 22. 23. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 25. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e ganhar dinheiro. 27. 27. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 25. 24. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 25. 24. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida, mas eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 26. 26. 24. 24. 26. 26. 27. 26. 28. 29. 30. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa me ajudar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas e simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Outro Existe Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a 2 para minha vida diariamente. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa te imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro com a minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção. Ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e tudo o que ele pode me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro com a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. Estou disponível para receber. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 2. Todas as minhas necessidades existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 8. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 9. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Obrigado, Universo. 9. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 10. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 10. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 11. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 11. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 12. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 11. Eu prometo para ganhar dinheiro. 12. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar. 12. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 13. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso. 13. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 14. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida diariamente diariamente. proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. Fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção e a limitares. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O universo está me ajudando a trair dinheiro para quem é fundamentalmente. Eu vou ajudar a atrair dinheiro para tubos e a rendares. Eu estou disponível para receber as coisas boas das vida diariamente. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fundas. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. E a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O universo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para todos os dias a ano da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sim. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele me disse. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. Cinco, e dou-lhe o tempo e a atenção e a liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Oito, eu mereço toda a riqueza e a liberdade que eu for me permitir viver em prosperidade. Sete, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Cinco, dois, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sim, existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. 7, 4, o dinheiro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 5, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 5, 2, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção pela liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Sim, Universo, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Sim, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oito, ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Oito, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Um, todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. E dou-lhe o tempo e a atenção e a limerade. O Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. E tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Se eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe tempo e atenção que o universo me proporciona. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 5. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 6. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa me ajudar. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 9. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. 10. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 10. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 10. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 11. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 13. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 14. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 14. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 15. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 16. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 16. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 17. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 17. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 17. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 18. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 18. Por me permitir viver em prosperidade. 19. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 19. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 19. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 20. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 21. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 22. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 22. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 23. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 24. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 25. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 25. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 26. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode preparar. 27. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 27. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 28. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 28. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 28. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 29. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade e prosperidade que eu possa imaginar. 29. O universo responde a minha mentalidade. 30. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 30. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 31. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 31. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 31. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 32. Eu dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 32. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 32. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 33. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 33. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 34. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 35. O dinheiro é uma parte importante. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 34. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. 2. Obrigado, universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 35. O universo responde a minha mentalidade. 36. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 37. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 37. Eu gostaria que sou merecedor. 38. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 39. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 7. O universo está me ajudando a dores para minha vida. 40. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 40. Dou-lhe o tempo e a atenção pela liberdade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 41. Eu mereço tudo o que ele pode comprar. 41. Eu mereço tudo o que ele pode comprar. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa te imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro com a minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção e ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e dois resultados que eu posso me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro com a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Cinco, dois, existem provisões ilimitadas e elas são atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. Cinco, dois, são grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Oito, obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Cinco, dois, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Cinco, dois, são grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Cinco, dois, zero, o universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Cinco, dois, três, são grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Eu dou-lhe o tempo e a atenção e ele me dá. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode compartilhar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 8. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Obrigado, Universo. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 9. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 10. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 11. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele me dá. 11. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 12. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 14. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 15. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 16. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 17. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa. 18. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 19. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 19. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 20. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 20. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 21. Eu dou-lhe o tempo e a atenção e a liberdade. 21. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 21. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 22. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso me permitir viver em prosperidade. 22. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 23. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 23. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 24. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 24. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 24. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 25. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 26. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 26. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 27. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para todos os dias de zero e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 28. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 27. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 28. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade. 28. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 29. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 29. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 29. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 30. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 30. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 30. Eu atraio prosperidade para ganhar dinheiro com facilidade. 30. Porque sou merecedor. 30. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 30. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 30. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 31. Dou-lhe o tempo e atenção que ele me diz. 31. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 32. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 32. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele me dá. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu for me permitir viver em prosperidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu estou eu o governo e tudo o que ele dramaticamente pede... O universo está deixando mais oportunidades e super eu tenho aondo никогда para ganhar dinheiro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. vida diária. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor porque sou merecedor. 6. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 8. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 9. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu for me permitir viver em prosperidade. 10. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Todas as minhas necessidades existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 11. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 11. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 12. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 13. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 13. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 14. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 14. O dinheiro éNONINHA. 16. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 17. E dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 19. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 20. Eu mereço tudo que ele custa em casa Federal pela habilidade. 21. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 20. Eu estou disponível para receber para receber sem Tutbie é circumstances Nevada. 23. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade de respeito. me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair sete dias de vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de novo. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 5. Eu mereço 2. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa me ajudar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 9. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. 10. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 11. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 11. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 12. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 12. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 13. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. 13. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 14. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 14. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 16. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 17. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 18. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 19. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 20. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 20. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 21. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. 21. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 20. Eu sou que isso vêm durante afinidade. 22. Eu tenho grato até no final da realidade. 22. Eu tenho que fazer a pausa A tenho que fazer a felicidade, safe. 23. Eu não aguarde goldinando nas balinhas de todas as minhas felicidades e tudo o que eu posso, 24. Eu vou continuar com a felicidade e tudo o que eu posso, 24. Eu vou aumentar de todas as que são mesmas delas e todas as minhas 재�ais informação, 25. O dinheiro é mais dochais que eu ajudo me networkar. 26. Isso tem mais pessoas que eu agradeço a空 eineắc напssão. 27. Eu investo por que eu percebo que eu aceito para ganhar muito dinheiro com facilidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Oito Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz O dinheiro está me ajudando a dois para minha vida O dinheiro é uma parte importante da minha vida Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz O Universo está me ajudando a atrair dinheiro com a minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz O Universo está me ajudando O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz O Universo está me ajudando O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor E sim, todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço O dinheiro é uma parte importante da minha vida É dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente E a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Oito Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Oito Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz O Dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Oito Eu mereço toda a riqueza e toda a riqueza e toda a riqueza e toda a riqueza Oito Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Oito O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Quatro Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Cinco Dois O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Dois Zero Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Oito O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Sete Quatro Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Simplesmente agradeço e fico em paz Cinco O Universo está me ajudando a atrair dinheiro O dinheiro é uma parte importante da minha vida Sete E dou-lhe o tempo e a atenção e a liberdade Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Cinco Dois O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Sete Quatro Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Cinco O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Sete Quatro Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Cinco Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Sete Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção e a liberdade Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar Sete Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade Quatro Eu estou disponível para receber você O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade Sete Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Sete Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Obrigado, sim Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar Sete Quatro Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade para ganhar muito tempo Porque sou merecedor Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida Sete O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele me dá. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, 2, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. Eu sou importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu sou. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 2, 0, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. 7, 4, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 5, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 5, 2, 0, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7, 4, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. me dou-lhe o tempo e a atenção pela habilidade. 7, 4, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8, 4, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu sou. 9, 5, 3, 5, não vou te Perнуть bem da vida. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 10, 5, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Redole o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Todas as minhas necessidades existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oito. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Um. Existem. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair sete. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço sete dias da prosperidade que eu posso permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. o universo, os primeiros, as melanctores. Eu também me allen可是 o cérebro para ganhar muito dinheiro. Duos. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para ganhar dinheiro com Pancho. Portanto, eu sigo um dedo de muitos e pinhal a matão. Lamenta-se um cérebro como eu possa imaginar. Portanto, tenho à nossa vida de ogni MTB para ganhar dinheiro e jewelry. Então, eu filters estamos sempre assim e czasos no EJ透ila como eu sou viejo. São emprego em poder. viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diária. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida se eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe tempo e atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 5. Eu mereço 2. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu possa me ajudar. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 8. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 8. O universo me proporciona para ganhar muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8. Eu mereço toda riqueza e prosperidade que eu possuo. 9. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 10. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Todas as minhas necessidades existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. E a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a dois. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Cinco. Eu me adoro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sete. Quatro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete. Ele merece. Quatro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sim. Obrigado. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Quatro. O Universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a trazer com a minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço. Sim. Eu mereço. Obrigado, Universo, que eu posso me permitir viver em prosperidade. Quatro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar com muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a trazer com a minha vida. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 6. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço. 7. Fique em paz. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 8. Me dou-lhe o tempo e a atenção e ele me agradece. 9. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 10. Por me permitir viver em prosperidade. 10. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 11. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 11. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 12. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 13. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 14. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 15. Simplesmente agradeço. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 15. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 15. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 15. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 16. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 16. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 17. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 17. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 17. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 18. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 18. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 19. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 20. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado universo por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vem até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado universo por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete. Quatro. Existem provisões ilimitadas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Cinco. Dois. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Cinco. Dois. Zero. Obrigado, universo. Eu posso me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sete. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sete. Quatro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Cinco. Obrigado, universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Quatro. Um. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para todos os dias. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas e eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele me diz. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. por me permitir viver em prosperidade. 4. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 6. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5. 2. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. 7. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 8. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 9. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. E tudo o que ele pode comprar. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso. 11. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 12. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. 12. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 13. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 13. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 14. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 14. Sim, existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. 15. Simplesmente agradeço e fico em quadro. 15. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diária. 15. Sim, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 15. Sim, tudo o que ele pode comprar. 16. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. 16. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 17. Eu estou disponível para receber a vida diária. 17. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, 18. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 17. Sim, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção pela habilidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Todas as minhas necessidades existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Sim, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 10. O Universo está me ajudando a atrair 7 dias. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. O Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins. 2. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 10. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 11. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 12. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 12. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 13. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 14. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para ganhar dinheiro. 15. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 15. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 16. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 17. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 17. Por me permitir viver em prosperidade. 18. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 18. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 19. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida e minha vida. 19. Ele merece. 20. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 20. Obrigado. 21. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 21. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de novo. 22. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 22. Simplesmente agradeço e fico em paz. 23. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. 24. Eu sou importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 24. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 25. Eu mereço 2. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 25. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 26. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 27. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 27. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 27. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa me ajudar. 28. O Universo responde. 28. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 29. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 29. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. 29. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 30. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. 30. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 31. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 31. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possuo. 31. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 31. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade. 32. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 32. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 32. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 33. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 34. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 34. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 35. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 35. Existem provisões ilimitadas e as minhas necessidades estão atendidas. 36. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 36. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 37. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 37. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 38. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 38. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu vou me permitir viver em prosperidade. 39. Sete. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode ganhar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a dor desse jeito. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7, 4, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa te imaginar. 4, 1, o universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro com a minha vida diariamente. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 5, obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 6, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar com muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 4, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou o merecedor. 5, 2, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 8, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 5, 2, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas. 7, eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7, 2, 0, todas as minhas necessidades estão atendidas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 9, 2, 0, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 10, 0, 7, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 10, eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 11, 5, 2, todas as minhas necessidades estão atendidas. 11, 7, eu simplesmente agradeço e fico em paz. 11, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 5. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8. Eu mereço toda a riqueza e a prosperidade por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 6. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 7. Eu simplesmente agradeço. 7. Fique em paz. 4. O universo está me ajudando. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção e a limitares. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso me permitir viver em prosperidade. 9. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 10. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. 4. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 12. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 13. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 14. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode compartilhar. 4. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu isso. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 5. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 6. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. E todas as minhas necessidades estão atendidas. 9. Sim, eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 8. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 8. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 9. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 10. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 10. 10. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 11. Eu dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. 12. Quatro. 12. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15. 15. 16. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 16. E a atenção que ele merece. 17. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. 17. 18. 20. A atenção que você possa imaginar. 18. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 26. 25. 26. 26. 27. 26. tempo e atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Obrigado Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para Deus. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Obrigado Universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. Eu estou disponível para receber a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. 7. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7. 4. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 8. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha sociedade diariamente. 9. 10. 10. 12. Amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 15. 24. 24. 24. 24. me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. O dinheiro está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E dou-lhe o tempo e a atenção e a liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sim, existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em quadro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Eu sou importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção pela minha liberdade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu sou. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. Sete, quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Cinco, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Quatro, um, obrigado, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Cinco, dois, o universo responde a minha mentalidade. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em quadro. Sete, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção pela habilidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Quatro, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Por me permitir viver em prosperidade. Cinco, dois, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. E a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete, quatro, o universo. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Cinco, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. O universo serve o dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso permitir viver em prosperidade. Sim, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas.